A CIDADE NO BRASIL 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 3, 2, bora, cara! Vai entrar, perdoa, perdoa! Essa é o que? É o que? Essa é a história! Aleluia, sei que com o Menino de Amor... Lácuária, meu braço! Falaoot até o intervalo. Bom dia, senhoras e senhores. 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 José Antônio. Bom dia, senhoras e senhores. 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 Mas existe a gente a convencer eles. A gente gosta daquilo. A gente mostra vocês. Chegamos um gabinete com o nome da vossa. Não dá medalha. Não dá medalha. Não dá medalha. Nem dá medalha. A gente gosta não pra mim. A gente gosta não pra mim. Como que você vai? Boa! 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 Boa, boa! Boa! Boa, boa. Boa! 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 Valeu, de soledade. Obrigado. . 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 Tem que marcar mais. O tempo vai ouvir. Fica-feira aí, deveria subir grubão. É empurrar de você, espera aqui. Fica-feira aí, divertido! Para fora. Olha, né, vida? Fica bene. Lore, continue da para fora. oi, palco, 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 palco oi, palco, palco oi, palco, palco oi, palco, palco, palco